Produtores do Distrito Federal e do entorno apostam na produção de batata. A Companhia Nacional de Abastecimento estima um aumento na produção e também na área plantada, considerando o bom momento do mercado interno para a comercialização da hortaliça. Quem tem as informações pra gente agora é a Nica Pereira. O agricultor arranca do solo a planta com a batata baroa, ou mandioquinha, como também é conhecida. A terra por aqui é altamente produtiva para o cultivo dela. Foi o que o Amival descobriu há cerca de três anos. Primeiro que você está acima do nível do mar, há mais de mil metros. Isso é um fator muito favorável para a baroa. Ela é um plantio de altitude, né? Então, isso me animou. Ele falou, e você tem um outro fator favorável. Eu disse, qual é? Ele falou, seu solo é arenoso. A baroa vai ter muita facilidade de introduzir no solo e desenvolver batatas sadias, lisinhas, do jeito que o comércio gosta. As primeiras mudas foram doadas por meio de uma parceria com a Embrapa. A gente desplantamos para multiplicar a muda e já no ano seguinte já conseguimos fazer o primeiro plantio definitivo. Pela boa aceitação do consumidor brasileiro, o alto valor de mercado e o baixo custo de produção, a batata baroa é uma ótima alternativa para pequenos e médios produtores, em especial para a agricultura familiar, dada a necessidade de mão de obra. O preparo das mudas da hortaliça, o plantio e a colheita das raízes exigem cuidados e capricho no manoseio. Com o mercado de alimentos cada vez mais aquecido, o produtor resolveu ampliar a área de cultivo da batata baroa. Daqui, ele tira por semana 500 quilos de batata e já projeta nessa safra ganhar cinco vezes mais o que foi investido na plantação. Estou muito animado porque o mercado é um mercado crescente aqui em Brasília de produto orgânico e os produtores são poucos. Como eu venho desenvolvendo essa técnica já há três anos, eu estou muito animado. Já vem cada ano e eu venho aumentando os talhões. O agricultor adotou o sistema de rotação de culturas em uma área de oito hectares, onde produz dez tipos de hortaliças. Além da batata baroa, a cebola e a cenoura se destacam por aqui. Só na última safra, ele colheu mais de 10 toneladas de cebola. Tudo já foi comercializado em diferentes pontos do DF. A propriedade tem 20 anos e gera emprego e renda para quatro famílias. O cultivo de batatas na região do Distrito Federal e em torno representa 10% da produção nacional. Mas a tendência é que a região tenha um crescimento de produção nos próximos anos, principalmente pela facilidade na comercialização. A batata daqui tem uma boa comercialização, tem uma boa aceitação. Ela entra em um período muito bom, se aproveitando dessas áreas de privo central disponíveis aqui na nossa região e não encontra dificuldades para comercialização. A tendência é que aqui no DF haja um crescimento de produção em relação aos demais estados, ou quando uma posição acima, um percentual maior na participação do mercado nacional. Com isso, para o superintendente da Conab, a expectativa é que o preço caia nas prateleiras. O crescimento da área de plantio e da própria produção é a lei do mercado. Então, quando a gente tem mais oferta, obviamente, a gente tem um arrefecimento desses preços, é a tendência. Na propriedade do Amival, a batata baroa já está sendo embalada. Tudo aqui foi colhido em um dia e tem destino certo. Isso, essa foi a demanda dos pedidos de hoje. Todos os dias chega mais ou menos essa demanda. Muito rentável. Eu considero a baroa o ouro amarelo. Olha aqui, amarelinha. Isso aqui é uma mina de ouro.